O trailer de Homem-Aranha 3 sem volta pra casa tá saindo, mas pode ser uma decepção. E junto com isso, também temos uma nova data em que esse trailer pode ser divulgado. Vamos falar sobre isso tudo, conversar sobre cada detalhe aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e aqui em mais um capítulo dessa novela que tá sendo acompanhado o quê? O filme do Pateta, não? Homem-Aranha sem volta pra casa. Eu tava pensando durante esse fim de semana que esse trailer pode acabar sendo uma grande decepção, mas eu vou comentar isso aí depois, daqui a pouco. Porque antes eu quero falar sobre essa nova data que tá circulando por aí do trailer, que inclusive tá confirmado que tá perto de sair mesmo. Ou melhor, supostamente confirmado que tá perto de sair, porque de acordo com um insider misterioso, algum informante aí da indústria do cinema, o trailer de Homem-Aranha 3 sem volta pra casa já está sendo dublado na Índia. O que indica que talvez já esteja sendo dublado aqui no Brasil também e em todos os outros países. Ou seja, se estão dublando é porque estão preparando pra lançar esse trailer no mundo todo. E ao mesmo tempo, isso desmente aquelas mentiras descaradas que diziam, ah, eu tô aqui, eu trabalho num cinema e a gente já recebeu o trailer de Homem-Aranha 3. Quem aqui se lembra disso? Quem aqui se lembra daquela historinha? Nossa, toda semana aparecia alguém misterioso que trabalhava em um cinema e eles tinham recebido o trailer pra ser exibido. Nossa, tanta papagaiada, né, cara? Não dá pra acreditar em tudo na internet mesmo. Mas enfim, agora vem mais essa de que tá sendo dublado na Índia e, bom, pode ser mentira também? Pode. Mas com essas várias datas onde o trailer pode ser divulgado agora, fica um pouco mais fácil de acreditar. Vamos falar sobre essa nova data aí que vem através do Daniel Richman, que é figurinha marcada já, um insider famoso de Hollywood que tem fontes confiáveis mesmo. Ah, e a propósito, ele disse no Patreon dele, ou seja, quem teve acesso a essas informações foi quem paga ele mensalmente, é mensalmente, que é o sistema do Patreon. E outra, vale dizer que o Daniel Richman tem um histórico bem positivo de acertar datas de trailers. Esse parece ser um dos fortes dele, mas vamos ver. Porque ele disse que o trailer de Homem-Aranha 3 sem volta pra casa iria sair no próximo filme da Marvel Studios que iria estrear, que é nada mais nada menos que Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que tem previsão de chegar nos cinemas no dia 2 de setembro, ou seja, iniciozinho do mês que vem. O que ele disse aparentemente foi que o trailer pode ser lançado um pouco antes da estreia do filme pra poder ser exibido junto com Shang-Chi nos cinemas. Eu aqui, do meu lado, eu fico um pouco com uma puga atrás da orelha, assim, porque a divulgação, o marketing de Homem-Aranha sem volta pra casa é da Sony Pictures, e Shang-Chi é um filme exclusivamente da Marvel Studios. Então, será que os estúdios, de fato, combinaram a data de lançamento, assim, do trailer com o próximo filme? Será que rolou essa colaboração aí? Mas, felizmente, essa não é a única data. Tem uma data que indicaria que o trailer sairia antes até do mês que vem, e outra que indicaria que o trailer sairia depois. A que sairia depois dessa data, 2 de setembro, que o Daniel Richman passou, né, porque é a estreia de Shang-Chi, é a data 14 de outubro. Ou seja, teríamos que esperar mais de um mês ainda até vermos esse trailer, porque seria a estreia de Venom 2, Tempo de Carnificina. Isso aí se encaixa com aquela especulação, aquela hipótese que nós levantamos aqui no canal sobre o trailer de Homem-Aranha 3 sair junto com o próximo filme do Venom, numa tentativa da Sony, impulsionar a bilheteria, né, incentivar as pessoas a irem no cinema assistir Venom 2, porque o primeiro teaser, o primeiro trailer de Homem-Aranha 3 sairia junto com aquele filme nos cinemas. Então, é uma possibilidade também. Mas, a opção que na verdade me deixa muito mais empolgado, e que eu boto mais fé, no momento pelo menos, é o dia 23 de agosto, que é bem mais próximo de onde a gente está. Mais especificamente é na próxima semana, dependendo de onde você, de quando você está assistindo esse vídeo. Por que 23 de agosto? Porque 23 de agosto a Sony Pictures vai ter um painel no evento CinemaCon. É um painel bem grande, eu já expliquei isso tudo em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, aliás, se você não viu o outro vídeo é porque talvez não seja inscrito, então deixa eu te pedir para se inscrever, ativar as notificações, adoraria ter a sua companhia aqui nos nossos próximos vídeos, e um grande abraço para você que já faz parte da família Loki, obrigado por estar sempre me apoiando aqui. Mas, enfim, é um baita painel que a Sony Pictures vai ter lá, falando dos seus próximos filmes, e pô, Homem-Aranha é um dos seus principais próximos filmes. A Sony Pictures ter esse painel lá no evento e não falar de Homem-Aranha 3 é simplesmente loucura, simplesmente loucura. Então, eu acho, sinceramente, que é garantido de sair um trailer de Homem-Aranha 3 lá naquele evento. A questão é, o trailer que vai ser exibido lá no evento vai sair para todo mundo? Eles vão divulgar online para qualquer um assistir também? Ou vai ficar exclusivo só para quem estava lá no evento, lá na hora? De qualquer forma, nós vamos ganhar uma descrição desse trailer, porque certamente alguém que assistir ele lá no evento vai querer contar para todo mundo, olha, eu assisti e é assim e é assim, e aí a gente vai ficar sabendo de alguma coisa. Mas, vamos torcer, vamos torcer para que o trailer saia para todo mundo no dia 23 de agosto. E por que o trailer pode ser uma decepção? Sério, eu estou prevendo aqui uma galera reclamando no Twitter, criança chorando na sala, é o pai revoltado, a família inteira indignada com esse primeiro trailer de Homem-Aranha 3 sem volta para casa. Eu acho que ele pode ser uma grande decepção, porque existem vários rumores circulando aqui, a gente cobre aqui no canal vários desses rumores, alguns foram 100% confirmados já, como o Alfred Molina retornando como o Dr. Octopus, e também o Jamie Foxx retornando como o Electro, e isso tudo leva às especulações do Aranha Averso de fato acontecer, ou seja, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, os três principais intérpretes do Homem-Aranha no cinema se encontrando nesse filme. É isso que nós estamos esperando, é nisso que eu estou colocando fé. A essa altura do campeonato, já falei aqui até, eu acho inevitável que os outros intérpretes do Homem-Aranha apareçam nesse filme, porque o hype está grande, a Sony Pictures não está desmentindo, então acho que tudo está seguindo por esse caminho mesmo, eu já até expliquei isso melhor em outros vídeos que eu fiz. Porém, eu acredito que um primeiro trailer, ele vai seguir uma lógica parecida com a merchandising que a gente já está vendo. Brinquedos vazados da Lego, da Hasbro, da Hot Toys, o que que esses brinquedos todos mostram pra gente? Mostram os novos uniformes que o Peter Parker do Tom Holland usa, e mostram a presença do Doutor Estranho no filme do Homem-Aranha. Então, são essas coisas, esses os elementos principais que nós tivemos em peças de marketing, em brinquedos até agora. Então, provavelmente, eu acho que isso representa a primeira leva de divulgação de Homem-Aranha 3. Então, o primeiro trailer do filme, eu acho que quase certamente, não vai ter uma confirmação do Aranha Averso, talvez nem tenha os vilões de outros filmes que estão certos de voltar. Talvez seja só esse negócio, ah, por que pensa, só o Homem-Aranha do Peter Parker interagindo com o Doutor Estranho, foragido, usando uniformes diferentes, só isso é o suficiente de novidade pra mostrar num primeiro trailer. E isso pode decepcionar muita gente que já tá esperando ver os três Homens-Aranha juntos num primeiro trailer, que, bom, difícil de acontecer. E daí, se prepare, porque vai vir uma galera que vai ver esse primeiro trailer, vai falar, olha lá, não tem nada de Aranha Averso, vocês estão malucos, mas é só o primeiro trailer, só o primeiro trailer. Mas que vai ser o suficiente pra deixar muita gente, mas muita gente decepcionada, achando que Aranha Averso era uma mentira, que nada disso vai acontecer, mas respira, respira. Eu acho que eu até já conversei em um outro vídeo aqui, que eu acho que a progressão pode ser meio que a seguinte, num primeiro trailer, mostrar só os novos uniformes, a interação do Peter Parker, do Tom Holland, com o Doutor Estranho. Daí, no segundo trailer, já brinca mais com a ideia de multiverso, mostrando, quem sabe, os outros vilões que vão aparecer, pra só num último trailer, revelar os outros Homens-Aranha aparecendo. Isso se revelarem, né? Talvez eles deixem essa surpresa pro filme em si. Apesar de que, sei lá, né? Acho meio estranho. Considerando o marketing recente dos filmes, que eles mostram praticamente tudo que vai acontecer no filme, nos trailers, Caramba, Shang-Chi, em tudo que é trailer agora, mostra a batalha final, que é o Shang-Chi contra o Wenwu, que é o pai dele. Então, é bizarro isso. Acho que, eventualmente, no marketing, na divulgação, em algum trailer, vão mostrar os outros Homens-Aranha também, e os três Homens-Aranha juntos. É isso que eu tô esperando. Essa semana pode ter mais novidades sobre esse filme, mas vamos aguardar pra ver, ó. Semana que vem é a semana que, supostamente, vai sair o trailer pra todo mundo, que é a CinemaCon, hein? Dia 23 de agosto. Eu já falei até que tem data e hora, porque tem a hora certa do painel da Sony Pictures acontecer. Então, comenta aqui o que você acha que vai rolar nesses trailers, quando você acha que vai sair o trailer. Se vai sair junto com o Shang-Chi, vai sair junto com o Venom, ou vai sair na CinemaCon mesmo? Vamos trocar uma ideia a respeito disso. Aqui do lado tem outros vídeos pra você assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.